Música Fala aí galera do Youtube, beleza? Aqui é mais uma vez o Cadu e hoje eu vou fazer um vídeo para falar um pouquinho sobre a leitura dos resistores. Nós estamos fazendo aí alguns projetinhos que a gente está usando o resistor, então só para dar um comentário básico e também uma dica legal para os colegas do canal, certo? Bom, para quem não sabe ainda sobre a leitura de resistores, como que funciona para a gente saber o valor? Bom, a gente precisa baixar na internet uma tabela de cores e equivalência numérica para os resistores, então a tabela de valor de resistor, certo? Eu coloquei aqui, mas você precisa baixar uma tabela aí ou algo melhor ainda que eu vou mostrar já já o que é que você pode fazer. Mas basicamente é o seguinte, o resistor comum, o básico, tem quatro faixas de cor. Uma é o dourado que é a porcentagem de tolerância do resistor e essa nós não vamos comentar, mas é mais significativo para nós as três primeiras cores do resistor, certo? Então, só para quem não sabe como que é feita a leitura, o primeiro dígito ou a primeira cor, aliás, a primeira cor representa o primeiro dígito do valor do resistor, a segunda cor, o segundo dígito e a terceira cor representa o número de zeros que vai depois, certo? Então, só para a gente entender melhor aqui, por exemplo, um resistor que tiver o risco marrom, vermelho e preto, qual é o valor desse resistor? Então, o marrom vale 1, então o primeiro dígito do nosso resistor é 1. Depois, o vermelho, a segunda cor vai corresponder ao segundo dígito, o vermelho é 2, então 12. O terceiro, a terceira, a terceira faixa é o número de zeros, ok? Então, a cor preta é a terceira faixa, está na ordem aqui, a primeira faixa, a segunda faixa, a terceira. A terceira, vamos supor que é preta, o preto é igual a zero, então não vai ter nenhum zero aqui, ok? É inexistente o número de zeros, então o nosso resistor, se for marrom, vermelho e preto, vai ser de 12 ohms, ok? E se a terceira faixa, em vez de preto, for marrom? Marrom vale 1. Então, aí o nosso resistor vai ser 1, 2 e 1. Então, vai ser de 1, 2 e aqui não vai ser o número 1, porque vale o número de zeros, ok? Então, vai ser um zero aqui, ó. O número 1 corresponde à cor marrom, agora nós não estamos mais fazendo do preto, estamos usando o marrom na terceira faixa. Então, vai ser 120 ohms. Então, todos os resistores que são de até nove centenas de ohms, quer dizer, 100 ohms, 200 ohms, 300 ohms, 400, 500, 600, sempre vai ter o marrom na terceira faixa, porque vai ser um zero só, ok? Se tiver, por exemplo, na terceira faixa, os laranja, vão ser acrescentados três zeros. Então, só precisa ficar esperto com isso, ok? Que isso aqui representa o número de zeros. Então, vamos fazer outro aqui, ó. Verde, azul e laranja. Qual que é? Verde, 5. Primeiro dígito do nosso resistor, 5. Segundo dígito, azul, 6. 56. Agora, o terceiro dígito, a terceira cor, laranja. Laranja, 3. Quantos zeros vai ter aqui depois do 56? Três zeros. Então, isso aqui dá 56 mil ohms ou 56k, ok? Então, é isso que é importante destacar. Então, você baixa a tabela aí, ok? E dessa forma é que você faz a leitura. Agora, uma dica sensacional, para quem não sabe, aqui o meu Android, tem um aplicativo chamado EletroDroid. Show de bola o aplicativo, ó. Recomendo todo mundo baixar ele. Então, aqui, ó. Tem o resistor, olha que legal. Vamos primeiro aqui no resistor de quatro faixas, ó. Então, você tem o símbolo aí. Você coloca lá a cor do resistor que você achou. Amarelo. Amarelo, vermelho e laranja. 42k. Ele já fala para nós qual o resistor. Show de bola, né? Aí, aqui tem a opção de cinco faixas ou de seis faixas, certo? Mas o mais comum é o de quatro. É, peraí. Então, tá aí, ó. O mais padrão é o de quatro faixas, né? Então, a gente vê aqui, ó. Aqui a primeira faixa, aqui a segunda, aqui a terceira e aqui a quarta. Então, se a gente puser, por exemplo, no vermelho, a terceira faixa vermelha, a gente vai ter os resistores de um até dez K. Então, ó. A terceira faixa já tá vermelho, certo? Então, marrom, laranja e vermelho, um ponto três K. Se for dois na primeira faixa, ó. Dois na primeira faixa, vermelho. Três na segunda faixa, três. E dois na terceira faixa, dois K, três. Então, aí você pode se divertir aqui, mudando as cores. Quando a gente coloca a terceira faixa de verde, por exemplo, aí nós já temos resistores de mega. Então, é resistores aqui, ó. Quando eu tenho marrom, é de zero a cem ohms, ó. De cem a novecentos ohms, né? É somente a centenas de ohms. Quando a gente usa o laranja na terceira faixa, a gente vai ter K, de dez K até noventa e nove K. Quando a gente usa o amarelo, a gente vai ter de 100 K pra cima. Certo? Sou meio bagunçado pra explicar aí, mas você conseguiu entender. Baixa o aplicativo aí no seu celular, que depois vai acabar suas dúvidas com respeito aos resistores. Ok? Você vai poder consultar aí os resistores. 150 ohms. E aí você vai pegar melhor amanhã disso aí que eu falei, tá certo? O aplicativo é show de bola e tem um monte de outra opção aqui, ó. Cor de resistor. Cadê a outra que eu tinha visto que era legal aqui? Relação das resistências. Olha só. Pra você calcular o resistor que você vai usar pra acender um LED, por exemplo, aqui, ó. Em 12 volts, você coloca a tensão. O valor do resistor já foi automático lá. O resistor de 1K. Um LED de 2 volts. Olha aí que legal. Né? Aí se a gente puser 20 volts, ele já manda pra um resistor de 1,8K. Então, tem várias opções bem legal aqui. Tem também o divisor de tensão, que eu não sei onde tá. Código... Código de indutor, reatância, filtro, divisor de tensão. Então tá aí, ó. O divisor de tensão. Enfim, é show de bola esse aplicativo aqui. Eu gostei pra caramba e dá pra gente usar, então, pra fazer a leitura do resistor, tá certo? Bom, então essa dica aí, você precisa ficar ligeiro na leitura dos resistores pra gente conseguir montar nossos projetos que a gente já publicou e os próximos que estão vindo aí, tá certo? Então era essa dica que eu tinha pra passar. Espero que eu tenha conseguido clarear um pouco as ideias aí pra que você consiga entender. Valeu? Um abraço. Obrigado pelo apoio de sempre. Sucesso aí. Até a próxima.